Em 20 de janeiro comemoramos o Dia Nacional do Farmacêutico, esse que é o profissional responsável pela saúde e bem-estar dos seus clientes e pacientes. Hoje conversamos com Bianca, ela que é gerente aqui da Panvel, e conta pra nós um pouco mais sobre a sua carreira e profissão. Então, eu fiz o ensino médio ali em 2010, estava finalizando, entrei na faculdade em 2011, já faz agora 10 anos. E eu escolhi a profissão por conta, naquela época, a imagem do farmacêutico era bem diferente do que nós temos hoje. O farmacêutico era o farmacêutico bioquímico, que estava dentro do laboratório, que estava lá, falava com ninguém. Então, foi uma decisão meio com um perfil de, como pessoa, de ser mais tímida, de ser mais calada. Então, a minha decisão como farmacêutica na escolha da farmácia foi essa. Mas aí, entrei no curso e vi que era completamente diferente, porque está entrando, está chegando cada vez mais ao cliente e ao paciente, o contato mais direto. Então, de 2011 pra cá, o que mudou, o que me mudou também foi isso. Foi que a gente tem que estar mais em contato, está criando uma conexão, usando a parte técnica do farmacêutico, o conhecimento técnico, para estar agregando e melhorando, trazendo mais saúde e bem-estar para a população, para o paciente, para o cliente em geral. A importância é realmente o cuidado, porque em todas as áreas de atuação, posso te falar algumas, como pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, de medicamentos, lá na fabricação, no armazenamento, na boa condição de distribuição, que é importantíssimo o cuidado com os medicamentos, para que ele chegue em boas condições para o paciente, até análises clínicas, os exames, que mais que eu posso dizer, no hospital, hospitalar também, tem muito do farmacêutico, o farmacêutico clínico no hospital, ou o farmacêutico do controle hospitalar também, controle de infecção hospitalar. Então, está bem inserido, mas toda a área de atuação é para trazer o bem-estar, para conseguir tocar de uma forma, trazendo mais saúde de uma forma positiva para a pessoa, todos os passos, todas as áreas se direcionam para isso. Olha, a pandemia trouxe muitos ensinamentos, não só na parte farmacológica em si, mas para nós, da área da saúde em geral, farmacêutico também, é o cuidado, o maior cuidado com a higiene. Então, isso veio desde o início da pandemia até hoje, esse cuidado da gente ter sempre, está sempre mantendo a higienização das mãos, lavando bem as mãos, usando a máscara de proteção, o álcool em gel. Então, isso é uma coisa que tem que ser feito sempre, não só na pandemia. Então, a pandemia trouxe isso para reforçar esse cuidado que tem que ser feito mesmo. Olha, a minha mensagem hoje é de que a gente sempre tem que buscar um propósito, enquadrar esse propósito, esses valores pessoais na profissão, que é quando tu concilia teus valores, o teu propósito com o que tu faz no dia a dia, aquilo ali tu faz por paixão, né? Tu mesmo valoriza a tua profissão e isso te mantém firme, né? Não é algo que seja fácil, né? Às vezes a gente quer aplicar mais, conversar mais com o paciente, com o cliente, e às vezes não consegue. Então, a gente sempre tem que focar no propósito e no principal, né? Que é o servir, que é o trazer saúde e bem-estar para as pessoas.